Música Segundo informações, o fogo começou em um cômodo da residência e se alastrou rapidamente, queimando tudo o que tinha no interior da casa. Como vemos nas imagens, nada sobrou no interior da residência. Várias viaturas do corpo de bombeiros foram acionadas para atender esta ocorrência, como destaca o tenente Vinícius. Esta casa foi totalmente destruída, perdeu tudo o que estava dentro, porém a casa do lado, quando a gente chegou, estava iniciando as chamas e conseguimos combater o incêndio. Não, não foi explodido nenhum botijão, só que houve vazamento. O motivo do fogo, vocês conseguiram ver? Segundo o morador, o motivo foi o incêndio na cozinha. Paulo Roberto, morador da residência, fala com a nossa equipe e lamenta sobre esse incêndio em sua casa. Fala que não tinha fogo aceso, eu não sei. Mas graças a Deus, no momento, saíram do local e ninguém ficou ferido. Ninguém ficou ferido, graças a Deus.